É assim tão boa, mas o sorriso vai melhorar Isso é só assim, parece que o tempo morra Quanto mais longe, mais sorrisos soa Eu agradeço por poder cantar Ralaia, 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 vim embora! Tô numa boa, tô aqui de novo Pra que não saia do que não morro Tenho certeza que esse é meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não se sabe se tudo é certo Usei esse tempo pra recomeçar